Fala pessoal! Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como estender uma partição do tipo LVM. Eu aconselho você a assistir esse vídeo anterior, onde eu crio essas partições do tipo LVM, para você não ficar perdido. Então eu vou colocar o link na tela, você clica e assiste o vídeo onde eu crio algumas partições do tipo LVM e vou escolher agora uma delas para estender. Bom, seleciona a máquina então, clica em Settings, Storage. Aqui em Controller SATA, vamos adicionar um novo disco, um novo hard disk. Criar um novo, VDI, vamos criar de tamanho fixo. Vou colocar um tamanho aqui de 5 gigas, mudar o nome dele para New Disk 2. Aqui eu vou mudar o diretório, você não precisa fazer isso, você pode deixar o diretório padrão. Beleza, agora clica em Save, se você mudou o diretório, e Create. Agora guarda um pouco, enquanto ele cria esse cara. Beleza, ok. E agora vamos clicar aqui em Start. Beleza, vou logar aqui como root. Agora eu vou logar nessa máquina via SSH. Vocês não precisam fazer isso, tá? Eu vou fazer só para ficar melhor, para vocês enxergarem aí. Como vocês podem ver, é a nossa máquina, 107. Bom, vamos ver se o nosso disco foi reconhecido. Sim, foi reconhecido, é esse SDB. E aqui nossas partições LVM, que eu vou escolher uma para estender. Bom, aqui nós podemos ver novamente aí nossas partições do tipo LVM e o nosso disco. Agora, vamos criar uma partição nesse nosso disco. Tá, então fdisk, dev, SDB. N de new. P vai ser uma partição primária. Aqui eu vou deixar tudo default. Tá, tudo padrão. Aqui para mostrar a nossa partição criada. Vou deixar assim mesmo, padrão. E W para escrever essas mudanças no disco. Vamos confirmar. Beleza, tá aí nossa partição criada. Agora, vamos transformar nossa partição em um volume físico, com o comando pvcreate. E a nossa partição, dev, SDB1. Agora, o próximo passo é estender o nosso volume group, tá. Esse cara aqui, com o nome de centos. Para estender, VG, extend, o nome do volume e o nome da nossa partição que nós criamos. Beleza, criado. Eu vou escolher aqui, para estender, a nossa partição do tipo LVM, chamada secret. Então, com o comando lv extend, passa aqui a opção menos L, mais 5 GB, que é o tamanho do nosso, da nossa partição. Então, SDB1, e por fim, o caminho da partição que nós iremos estender. Que no caso, é essa secret. Agora, vamos instalar esse cara chamado XFSprogs. Beleza, instalado. Agora, vamos digitar o seguinte comando, XFS, underline growfs, e o nome do volume lógico que nós vamos estender. Beleza, como nós podemos ver aqui agora, o nosso volume tem 6 GB de tamanho. XFS, USGS, 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 USGS E aí